Salve galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês aqui 10 frases usando a pentatônica menor 7, a pentatônica mais usada, mais conhecida, né? Em algumas delas a gente vai ter o tapping, a técnica do tapping, em outras vai ter a paletada híbrida, que é a paleta e o dedo junto. Outras eu vou usar a blue note, algumas tem o sweeping, tem bastante bend, bastante vibrato. Pra quem curte as curiosidades e informações sobre o conteúdo, a escala pentatônica tem origem na China, há muitos mil anos atrás, e ela é utilizada em praticamente todos os estilos musicais, todos mesmo. Ela não é utilizada da mesma forma em todos, claro, cada um tem a sua maneira de encarar, de interpretar ela, mas é uma escala muito importante em qualquer estilo musical. Tá? Então hoje tem essas 10 sugestões, 10 ideias pra vocês, espero que vocês curtam aí. Música 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 Galera, muito obrigado pra quem ficou aí até o final, valeu, tá? Espero que vocês tenham curtido. Quem quiser essas frases escritas, pra poder dar uma olhada, quem não conseguiu pegar aqui pelo vídeo e tal, é só me deixar um comentário ali, deixa o seu e-mail no comentário que eu envio o PDF, tá? Música